Música Sejam bem-vindos, este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Hoje temos dois convidados, o professor Santiago Arthur Berger Cito, professor do curso de Direito da Unifra, e o professor Leonardo Santiago, também professor do curso de Direito da Unifra. Hoje convidei os professores para falarmos um pouquinho sobre a situação do ensino jurídico no Brasil hoje. O que mudou da época em que vocês eram alunos para hoje? Não faz muito tempo que vocês se formaram, né? Vamos começar por ti, Santiago. Parece que a preocupação dos professores hoje com novidades legislativas, uma construção de excelência, ela vem num crescente, né professor? Eu tenho acompanhado, desde que me formei, em 2010, enquanto fui buscar a pós-graduação, tenho visto colegas que estão, nessa lida da docência mesmo, enfrentando sempre a dificuldade do novo, tentando trazer para o aluno o que se discute nos foros europeus, as últimas decisões da Suprema Corte nos Estados Unidos, ou seja, há uma preocupação de constituição de teoria que transcende um pouco o normal do manual, aquela coisa mais preta-porter, pronta para levar, aquela coisa mais fast-food, digamos assim. Então o direito tem enfrentado um tanto de vicissitudes, e os docentes têm acompanhado isso de uma forma sempre crescente, me parece, professor. Agora, é interessante que realmente me parece que o ensino, ele dá uma guinada, com a guinada nas novas tecnologias. Não te parece que todos esses equipamentos que nós dispomos hoje em sala de aula, eles, em certa medida, servem para que se dê uma aula mais dinâmica? Obviamente que o professor, ele precisa de todo o conhecimento necessário para que uma aula seja enriquecida, mas não te parece, Leonardo, que as novas tecnologias hoje servem muito de apoio para uma aula mais dinâmica, mais compartilhada, co-participativa? Sim. Primeiramente, professor, eu quero falar da minha alegria de estar aqui no programa, ao lado do meu colega, professor Santiago, e ao lado do senhor. E sim, a resposta para a indegação que o senhor faz, ela só é afirmativa, e, bem na verdade, não só o ensino jurídico, ele passa por esse tipo de situação, que é as novas tecnologias, as novas formas de ter acesso ao ensino. Eu vejo que essa nova forma de pesquisa, essa possibilidade que o aluno tem hoje de, ao ligar a internet, de, ao fazer uma busca aqui na própria Unifra, ter acesso a diversas decisões, diversos livros que hoje tem, que são disponibilizados, certamente é uma possibilidade de enriquecer. Não vejo uma diferença enorme na postura que o aluno, que não tinha esses acessos, do aluno atual. Não vejo essa diferença da postura do aluno. Vejo que o aluno atual, ele possui uma diversa, um leque enorme de possibilidades, mas, muitas vezes, a gente fica numa só dessas diversas possibilidades, e a gente acaba não tendo acesso a outras. Então, a sociedade em rede, essa possibilidade de ter um acesso a portais, ao ensino jurídico, de forma mais fácil do que era antigamente, ela nos oferece ferramentas, mas, ao mesmo tempo que eu vejo uma necessidade, professor Santiago, não sei se tu concorda comigo, é justamente mudar a cultura que o aluno está empregado. É que o aluno está inserido dentro de uma cultura que, às vezes, eu não vejo, a partir dele, essa busca por uma nova tecnologia, por um novo acesso ao conhecimento que está ali disponibilizado. É a minha ideia que eu tenho diante dessas ferramentas que a sociedade em rede fornece. Me parece que o uso de alguns ferramentais, como, por exemplo, acessos de lojas online a cursos que são disponibilizados, digamos, em IAD, isso demonstra-se um pouco que nós temos um crescente nessa área. Há uma aposta de que o aluno não precise estar na sala de aula, digamos assim. A aula presencial sofre um certo desconforto, digamos assim, nesse seu reino solitário. Mas é verdade, o professor Leonardo aponta uma coisa que é fato, que diz respeito ao uso da tecnologia. A tecnologia em si, a disponibilização dos portais, do material. E eu cito como exemplo um dos cursos que eu recomendo para os alunos, que é o Justice, com o professor Michael Sandel, da Harvard Law School. Então, normalmente, eu indico para os alunos aquele curso que fala sobre filosofia moral. É um curso muito interessante. São 14 capítulos que são disponibilizados na rede gratuitamente, inclusive com legenda. Mas a gente sabe que, às vezes, a riqueza das informações gera uma espécie de um empobrecimento, mesmo assim, na hora de selecionar o material. Então, quando a gente está ali procurando o que vê, acaba achando outra coisa, acaba juntando com outro assunto, com outro interesse, e aquela questão original se perde. Então, a nova tecnologia, me parece, e a sociedade em rede, elas exigem também essa postura aí, que às vezes a gente não observa. O curso de Direito, esse ano, completa 17 anos. Durante todo esse período, obviamente, várias reformas, ou pequenas reformas, ocorreram. E agora, ele está passando por um momento bastante interessante, que é o momento de instituição da nova matriz curricular, que entra em vigência agora, em agosto de 2016. E um dos pilares dessa nova matriz curricular é justamente a aproximação do curso, ou uma maior aproximação, de um plano teórico, de um plano de teoria do direito também mais lapidado, mais sofisticado, não perdendo, em hipótese alguma, inclusive, pelo contrário, fomentando, porque as horas de estágio, elas aumentam. Mas, então, fomentando a cultura prática, de uma forma também bem mais intensa do que era. Não parece, na percepção de vocês, que essa aproximação com a teoria jurídica, com a teoria crítica do direito, é condição de possibilidade para a formação de um profissional qualificado, para o enfrentamento de uma sociedade cada vez mais complexa e contingente, que se apresenta? Sabe, professor, que essa necessidade que a gente tem de trabalhar com... Lá na base já, com as teorias de base, com essas disciplinas, desde o início do curso, preparando para esse pensamento crítico, é uma necessidade que vai refletir depois, até mesmo na prática. Por isso que essa nova, como o senhor trouxe, vai nessa nova ideia agora do curso de direito, terá um aumento no que diz respeito aos estágios, mas também vai ter uma maior possibilidade do aluno ter um maior acesso à teoria crítica do direito. E uma depende da outra. A gente não tem como separar a prática desse ensino, dessa busca, por uma crítica no direito. Só vai conseguir ter decisões melhores, vai conseguir ter pessoas que vão buscar uma fundamentação melhor para um direito cada vez mais democrático, na medida em que a gente tem acesso ao direito lá no começo do curso, lá nas primeiras contatos que o aluno tem com esse fenômeno que é o ensino jurídico. Então, uma situação vai acabar complementando a outra. Então, me parece que essa nova ideia que o curso de direito está propondo, ele vai justamente para demonstrar o que a gente consegue enxergar na prática. Para quem está no dia a dia nos tribunais, está dia a dia no fórum, consegue enxergar essa necessidade de uma busca lá atrás, de uma formação jurídica crítica, de uma formação jurídica que se preocupa com a Constituição, que se preocupa com refletir o direito como ele realmente é. E não um copia e cola de jurisprudências, sem que com isso a gente consiga fomentar uma discussão jurídica de qualidade, uma discussão jurídica que leve em consideração os fenômenos que o direito propõe. Essa reforma, ela foi e está sendo muito interessante, porque ela continua sedimentando uma perspectiva jurídica, obviamente, enquanto ensino técnica, uma perspectiva dogmática. Nós não podemos nos livrar disso, porque direito é técnica, direito é dogmática. Então, por mais que a gente critique essa percepção, nós não podemos abandonar isso de forma completa. Há também uma aproximação, um fortalecimento, eu diria, da área dos estágios, de uma perspectiva, então, bem prática. Mas há, e essa é a provocação que eu fiz para vocês, também uma apropriação, uma maior aproximação desse plano teórico. E vejam que vocês são de áreas diferentes. Na verdade, vocês são da mesma área, os dois do direito penal. Eu sou de uma área diferente de vocês. O Santiago não, o Santiago também trabalha muito com direito civil. Mas eu sou de uma área totalmente diferente da tua, por exemplo. E você tem os fundamentos da tua área, eu tenho os fundamentos da minha área. Entre nós, nós temos os fundamentos do direito condicional, que unem todas as áreas. E me parece que beber dessa água, durante uma espécie de corte transversal, que nós realizamos agora no curso, é condição de possibilidade, como disse, para formar um aluno capacitado para o enfrentamento de uma complexidade. Não te parece isso, Santiago? O judiciário tem ofertado, no dia a dia forense, situações que exigem que aquele sujeito que está ali nos meandros desses esquemas, ele perceba, tem uma visão não só, uma visão focada, digamos assim, na sua causa, no seu cliente, mas uma visão que seja um pouco mais de bastidores. Essa é uma fala que eu costumo fazer com os alunos de hermenêutica. Eu digo para eles, olha, vocês estão diante de uma disciplina que é instrumental de um ponto de vista de conhecer bastidores. Nós não estamos falando daquilo que você lê na petição, eu estou falando do que está escondido no texto. Nós precisamos fazer leituras que são mais holísticas e menos pontuais. As concepções de direito um tanto pontuais, um tanto individualizadas, elas conduziram a bancarrota, tanto que vivemos num judiciário entupetado de processos, com dificuldades de andamento, alcançando tutelas intempestivas e cada vez mais inefetivas. Isso em todas as áreas. E essa situação foi levada a cabo, ou digamos assim, é uma realidade por causa desse tipo de construção. Uma construção que é um tanto irresponsável quando ela pensa tão somente na sua causa, no seu processo. Quando nós pensamos, lançamos no mercado, digamos assim, pessoas mais capacitadas, preocupadas com teoria crítica, que unem realidade prática com uma teoria que é de fundamento, mas que também é crítica, quando nós conseguimos forjar pessoas nesse sentido, estamos preparando profissionais efetivamente do século XXI. Pessoas que são preocupadas com um pouco mais do que o seu processo, com o seu escritório, mas são preocupadas com problemas sociais, alcance de direitos, efetivação de Estado Democrático de Direito. Agora, é interessante a complexidade de um ensino de graduação, porque além de preparar os alunos para o universo de uma perspectiva crítica também, teórico-crítica, o aluno também tem que ser preparado para o universo dos concursos públicos. E esse definitivamente é um grande desafio. porque hoje os concursos trabalham com várias técnicas, desde técnicas, e é lamentável dizer isso, mas é realidade, desde técnicas de memorização, a técnicas de utilização de raciocínio lógico, por exemplo, que tem tudo a ver com matemática, com lógica. Me parece que tem uma complexidade aí que também é interessante de se trabalhar cada vez mais para que, obviamente, aumentem os índices de regressos aprovados nos concursos. Eu gostaria que vocês pensassem nisso, a gente faz um breve intervalo e retomamos exatamente daí. Pode ser? Claro, professor. Então, não saia daí, fique conosco, fique ligado, nós já retornamos. Incentivar a arte transforma, inspira. E, através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando arte, transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 558114 9042. Retornamos com o tema É Direito de hoje e este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Hoje tenho dois convidados ilustres aqui no programa, os professores do curso de Direito da Unifra, Santiago Arthur Bergercito e Leonardo Santiago. Falávamos no finalzinho do primeiro bloco sobre a necessidade, uma espécie de equilíbrio entre um ato de apropriação de um plano teórico, da construção de uma teoria crítica e que isso faça parte dos cursos de graduação e uma construção também preparatória para os concursos públicos. Talvez essa seja a nossa grande missão enquanto professor. A gente parece que houve alguma alteração nos últimos anos para cá em relação a isso, Santiago? Em termos inclusive de literatura, o que é possível falar sobre essa relação tão próxima e tão distante entre uma coisa e outra? É, professor, eu concordo com o senhor que realmente elas têm proximidades e distâncias. O aspecto analisado faz uma perspectiva e o jogo entre ambos os conceitos parecerem um tanto turvos em determinados momentos. A literatura especializada em termos de concursos públicos, ela tem crescido vertiginosamente. O que nós vemos é que as editoras, elas preferem apostar em livros de autoridades um tanto já conhecidas na área dos concursos, em detrimento de obras que sejam, digamos assim, mais críticas, mais produtivas, digamos, de programas de pós-graduação. Essas editoras, normalmente, esse tipo de obra, ele acaba tendo que ser custeado pelo próprio autor, às vezes. Porque a editora, ela tem interesse na venda de massa. Ela ganha com a venda de massa. As publicações digitais não fizeram isso se alterar. Então, somente nós trocamos um instrumento, mas a lógica permanece. Acontece que, como o senhor mencionou, até no bloco anterior, a conversa sobre técnica jurídica precisa ser feita na graduação. Nós não podemos permitir formar um profissional do direito que não conheça a técnica judiciária, digamos assim. Até porque ela é pressuposto de uma construção crítica. Para nós podermos criticar alguma coisa, nós precisamos conhecer essa coisa e seus fundamentos. Então, nós precisamos, acho que, reduzir um pouco, do ponto de vista docente, enquanto professores, reduzir um pouco os espaços que abrem esse gap, digamos assim, esse vazio entre uma dogmática forte e de profundidade com uma teoria que seja mais crítica e dura e de fundamento, digamos assim. Você tem toda a razão. Até porque a ideia é que toda essa parte teórica que se estuda e que se sofistica dentro de uma universidade, onde se faz ciência, obviamente, seja jogada ao mundo da vida, onde as coisas realmente acontecem. De que adianta a gente ficar teorizando aqui sem que a sociedade ganhe com isso? Que ciência seria essa? Então, me parece que, claro, a prática concurseira é uma prática importante, é uma prática que deve sempre selecionar os melhores, mas jamais perder de vista esse aspecto mais crítico e mais reflexivo do direito. E que isso realmente seja desenvolvido e realizado em todas as profissões que o sistema jurídico oferece. O que te parece sobre isso? Parece que a fala do professor Santiago é bastante pertinente, porque o que o professor precisa trazer na sala de aula, na verdade, é esse equilíbrio. No primeiro momento, fomentar uma análise crítica do direito, mas sem que com isso tu não perca de vista que o aluno que é o teu ouvinte na sala de aula, ele está, muitas vezes, pensando no concurso que ele vai sair, o que ele vai fazer quando ele sair da faculdade, etc. O que eu tento trazer na sala de aula, e eu falo isso com bastante frequência, professor Cristiano, é que o direito é muito mais complexo do que uma prova de concurso. Nunca o ensino jurídico pode ser completamente focado numa prova de concurso, porque na medida em que a gente começar a falar com os alunos e trazer uma linguagem levando em consideração somente o que vai ser cobrado em uma prova, em que a pessoa vai lá e vai marcar a alternativa que ela pensa que é a mais adequada, nós vamos perder o que há de bonito no direito, o que há de caro no direito, o que há de profundo no direito, que são as relações que a gente tem na sociedade, que são os problemas que a gente tem na sociedade, e que o direito foi a matéria escolhida, foi essa ciência escolhida para trazer uma resposta adequada. Então, na medida em que a gente tem que trazer um foco para os concursos, trazendo para eles algumas experiências do que como os concursos lidam com esses assuntos, a gente não pode se apaixonar por esse modo de olhar o direito e deixar um ponto bastante importante, que é que o direito faz parte e talvez seja uma das principais peças de uma sociedade democrática como a nossa. Então, o que eu tento trazer para os alunos e tento fomentar eles é que, sim, existe um concurso público que precisa ser analisado, precisa ser repensado, muitas vezes, mas a gente não pode perder de vista que o direito é uma peça-chave dentro da sociedade. E a gente só vai conseguir construir decisões democráticas. A gente só vai conseguir ter um promotor capacitado, um juiz capacitado, um desembargador capacitado quando a gente se lembrar que, por trás de cada processo, existe uma pessoa. Existe um cidadão ali, existe uma pessoa que está buscando algo, ou existe uma família que está buscando algo. Quando a gente perder de vista isso, talvez o direito não seja mais apaixonante, talvez ele não venha a seduzir tantas pessoas como seduziu a nós. Então, por isso que eu acho que deve existir esse equilíbrio, sem nunca se apegar totalmente aos livros que preparam para concurso e se esquecer por que o direito existe e por que ele é tão bonito. Lamentavelmente, no Brasil, os cursos de direito são avaliados pelos índices. Então, um curso é melhor do que outro, por exemplo, quando ele alcança maiores índices de aprovação em exame da OAB, no universo dos concursos jurídicos e alguns outros sistemas avaliativos também. Mas esses são grandes sistemas avaliativos dos cursos de direito. E, obviamente, que não se pode, num curso como o que nós trabalhamos aqui, o curso de direito da Unifra, não se pode perder de vista. Mas me parece que isso não pode ser o objetivo último do curso. Nesses 17 anos de história aqui do curso de direito da Unifra, é possível dizer que esse nunca foi o objetivo último, obter números elevados em aprovações de concurso, mas sim criar um bacharel preparado para o enfrentamento do fenômeno jurídico. Na tua percepção, Santiago, qual é o desafio para isso? É muito difícil, né, professor, aliar essas coisas, atender expectativas, por exemplo, do Ministério da Educação, atender expectativas de um público que precisa passar na prova da ordem e, para e passe com tudo isso, alcançar ainda os foros das profundidades, digamos assim, acadêmicas de fundamento hard, ou seja, de levar o aluno às favas da crítica, a enfrentar o problema do direito, um direito desnudado, um direito que precisa ser alavancado para outros patamares e não mesmo ficar naquela situação básica de processo ordinário comum e está feito, é isso, termina com a sentença, acabou a minha jurisdição. Esse tipo de enfrentamento, ele exige uma certa sofisticação. Esse desafio não é só do docente, ele é do discente também. Essa construção tem que ser feita em conjunto. À medida que o aluno amadurece dentro do curso, ele produz um discurso também diferente, um discurso que é muito mais responsável. Isso aí entra outra importância que falávamos agora da construção de um novo currículo, um currículo que leva em conta um aluno que entra um tanto sem saber o que está fazendo às vezes ali no curso, nos primeiros semestres. Mas à medida que vai passando os dez semestres, redescobre, não só a ciência, mas a si próprio. E quando faz isso, ele se torna um aliado do professor na construção de um profissional melhor. Acredito que o jogo, o grande desafio, então, ele está em saber conduzir isso tudo. Tanto conduzir o aluno ao fim do curso, como também se conduzir como profissional melhor. Até agora, nós falamos principalmente na relação que nós desenvolvemos aqui como professores. nitidamente no que tange ao ensino jurídico. Agora, nós três temos em comum uma prática de pesquisa também bastante avançada aqui dentro, todos nós orientamos. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. O que vocês têm percebido no universo da pesquisa? Quanto ela pode contribuir para a formação também de um aluno crítico, de um aluno reflexivo? E se vocês quiserem até exemplificar com algumas orientações de momento de vocês, seria interessante. Vamos começar por ti, Leonardo. Essa, na verdade, tem tudo a ver com a matriz que a gente estava conversando, porque a matriz propõe agora, desde o início do curso, uma nova reflexão sobre essa que é um instrumento poderoso para o ensino jurídico. Nesse semestre em específico, eu e o professor Santiago a gente está à frente de uma disciplina que visa justamente isso, que é a produção de um artigo, enfim, de um projeto de um artigo e depois um artigo que visa aliar o processo e a hermenêutica. Num primeiro olhar parece que eles estão bastante longe um do outro, porque o processo a gente vê mais para o final do curso e o processo nos remete à prática e a hermenêutica não, a hermenêutica tem essa característica de, como o Santiago falou, de ser aquilo que a gente não consegue enxergar de maneira tão rápida, assim, num olhar viciado daquela pessoa que está no dia a dia do processo, enfim. E aí a gente tenta nessa disciplina, a gente tentou nessa disciplina, no nosso objetivo, trazer como hermenêutica pode construir ideias em processo. E quando a gente vai tratar de pesquisa, professor, a gente tem uma situação bastante diferente porque o aluno ele precisa, na pesquisa tu começa a demonstrar o teu jeito, e às vezes o teu jeito não é parecido com o teu professor, às vezes o teu jeito é um jeito bastante peculiar teu em pesquisar. E quando a gente trata ali processo e hermenêutica, ou seja, tu coloca uma situação bastante, num primeiro momento diferente uma da outra, o aluno ele se coloca como um desafio, ele vê isso como um desafio. E aí a gente consegue enxergar situações onde o processo e a hermenêutica eles se aproximam que nem mesmo o professor tinha enxergado. então trabalhar com pesquisa é algo rico para o aluno e para o professor também, porque ele começa a enxergar a partir da ideia do aluno, porque produzir é exatamente isso, é tu trazer a ideia do aluno as próprias angústias que ele tem, as próprias dúvidas que ele tem em um artigo, trazendo o professor. Então essa relação com a pesquisa ele torna o aluno bastante mais independente na sua pesquisa, porque eu digo isso em sala de aula, o amadurecimento crítico e o quanto o aluno vai no direito na sua profundidade, isso é uma obrigação do aluno, o professor ele é aquela pessoa que tenta te auxiliar, que tenta te levar mais perto das respostas, mas é o aluno com a sua forma de pesquisar, com a sua forma de ir atrás que ele vai conseguir trazer uma resposta para isso. E veja que a pesquisa então, ela deve ser e essa proposta da Unifra agora a partir do segundo semestre de 2016 ela traz já desde os primeiros passos na graduação um contato com a pesquisa. E talvez quando a gente começa a fazer essa análise, principalmente eu que agora estou trabalhando com pesquisa, talvez se lá no primeiro semestre eu tivesse um contato maior com a pesquisa, alguns defeitos que eu fui percebendo ao longo do curso eles tinham sanados lá no início. Então, como é rico a pesquisa e a gente muitas vezes a gente não tem essa análise e essa ideia quando a gente entra no curso é uma ideia que a pessoa que entra no curso ela vê como algo muito distante ainda mas é um amadurecimento é um processo de amadurecimento intelectual bastante rico tanto para o aluno como para o professor. Então, eu acho que esse novo modelo que a Unifra propõe ele visa exatamente isso proporcionar ao aluno uma nova ideia mas ao mesmo tempo que não se esqueça das situações dogmáticas mas que a pesquisa seja fomentada desde o início vai ser algo bastante rico com certeza. Professor, eu costumo mencionar para os alunos que considerando uma metáfora que eu acho que é bastante ilustrativa se nós pararmos para pensar numa sala de aula o quadro o quadro branco onde o professor escreve o seu conteúdo ele representa o que o professor consegue dar da disciplina as demais faces incluindo as paredes teto e piso representam o todo da disciplina e isso vale independente da quantidade de horas que a cadeira tem porque as disciplinas são necessariamente maiores do que as horas curriculares conseguem prever e por mais que o professor seja muito dedicado muito cuidadoso e meticuloso na produção das suas aulas ele sempre vai deixar alguma coisa de fora porque é humanamente impossível reduzir a complexidade da técnica e da dogmática das cadeiras do direito a aqueles foros aqueles 17 18 encontros que nós temos com os alunos isso pensando ainda que nós temos provas temos trabalhos temos outras formas de avaliar e que nós precisamos dedicar algum pouco de tempo em relação a isso então não é necessariamente uma questão de preciosismo mas tão somente uma necessidade os alunos precisam também pensar sobre esse enfoque eu gostaria profundamente de agradecer a presença de vocês dizer que foi uma satisfação podemos conversar nesse dia e dizer que as portas da TV Unifra estão sempre à disposição dos dois obrigado a você o nosso muito obrigado agradecemos pela audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Unifra até a próxima e até a próxima